A gente está me enrolando um pouquinho até a outra ficar pronta, tá? Hoje eu quero homenagear também a nossa querida amiga Mário Sorte ou Lúcio Mila, enjoada de Oliveira. Venha, Lúcio. Sem tapas, vai estar aqui. Essa é uma pessoa que todas nós podemos contar. É uma pessoa que ajudou muito a Graciele. Esse evento está aqui hoje. Nós veremos muito a Mário Sorte, uma pessoa maravilhosa, impecável, às vezes incompreensível, de vez em quando maciosa, mas ela é sempre amiga. Verdadeira. Um beijo para você, Lúcio. Obrigado, gente. Muito obrigado a vocês por essa homenagem. Obrigado, Graciele. Sempre que você precisar, eu vou estar aqui para contar com esse evento. Que a partir de nós é que esse sonho é realista, tá? Muito obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.